Fala galera, aqui é a Cining Super 7, mais vídeo. Galera, estamos aqui em mais um vídeo de God of War 2, exatamente na onde paramos no vídeo anterior, galera. E antes de ver esse vídeo, eu queria por favor, por gentileza, que vocês vejam o vídeo anterior de um vlog que eu fiz, né, que eu explico do porquê que houve essas edições e porquê não teve vídeo muito essa semana, né. Então, sem mais enrolação eu acho, né, então bora. Acho que já tá tudo pronto, bora então. Exatamente da onde paramos. Ixi, eu me lembro desse lugar. Fácil, um pouco. Até que é um pouco fácil. Não sei quanto tempo a gente vai ficar nesse negócio aí. Mas eu acho que ele não é muito difícil também também. Então bora. Ok, peraí. Vou quebrar primeiro aqui os vasos pra ter orbe aqui, né. Opa, peraí. 791 ohms. Para nós, temos que ocupar aqui. Já falavam o que ele vai fazer. Ah, vai fazer isso. Ah, mas peraí, galera. Não adianta a gente vir aqui, ó. A gente vir aqui. Aí, eu... Eu sei que vai aparecer isso, mas... Peraí. Agora, como é que a gente vai... Ué, como é que ela vai pular ali, meu Deus? Eu quero pegar ali os ovos. Ah, deixa pra lá. Opa, peraí. Deixa eu ver o que tem aqui. Opa, outra passagem. É que não dá pra passar por enquanto. Opa, acho que vai pra voltar. Tá aqui. Estamos aqui, né. Agora, eu vou fazer isso daí. Agora, bem rapidão. Aqui. Acho que deu mesmo. Agora, isso daí é que vai abrir mesmo. E agora? Peraí, primeiro eu vou ter que ver se tem alguma coisa pra cá. Depois, tu vai abrir ali. Peraí, é. Tem tempo nesse negócio? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem aqui a memória. Opa, tem. Opa, opa. Também, ainda bem que tem essa passage aqui. Opa, a gente só vê que tem esse sim aí, opa. Opa, opa. Peraí, mesmo vou ter que ativar essa alavanca de novo. Ah não, ah não, esqueci, esqueci. Ai, ai, ai. Por que? Por que? Ai, galera, talvez eu coloque o nome do editor de vídeos e o site pra vocês baixarem aí do AporoSoft aí embaixo. Só talvez, tá? Opa, é o editor de vídeos que eu uso, né, para editar meus vídeos. Vale, que é muito bom, só que em breve eu ainda vou trocar, só que vai ser bem em breve, por causa que o computador não vai ser os melhores. Não dá pra abrir, porque tem tempo em cima. Mas, né? Nossa, ainda faltam uns dois ou mais um, não sei lá. Vamos levar uma coisa pra cá. Aí aparece. Ah, não tem. Ah, não tem. Amém. 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 Tem alguma coisa pra cá? Já parece que tá... foi falado. O que é que tem aqui? Tem dois lugares... Opa, peraí. O que é que é aqui? Só por curiosidade. Ah, é aqui. O que está os baús? Eu não entendi pra que serve isso daí, mas... Pra gente continuar... A gente vai ter que vir aqui mesmo. Agora sim. Por quê? Por causa aqui... Pra ativar... Pra gente continuar... Pra gente... Vocês vão ver, né? Pra gente... Pra gente... É a truque ou só? Aê! Esses caras explodem, que bosta Vixe, 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 eles estão me atuando, estão me atuando Bora Bora Aí Oh, yeah, na tenas dois Vai explodir Aí 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 Que vai fazer Aí 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 Vamos lá. 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 Ai, pera, pera, pera Eu sou para as razões Eu vou dar um save aqui Nossa, pera, estava demorando Pronto e galera, sinto muito mais que esse vídeo vai ter que ficar por aqui né E no próximo vídeo a gente continua e galera, se vocês gostaram deixa aquele like Se inscreva no canal e galera, até o próximo vídeo e eu Tchau